Nesta terça-feira, dia 1º de setembro, é celebrado o Dia do Profissional da Educação Física. A data visa dar a importância dos profissionais da área para a garantia de uma vida mais ativa e saudável nas diferentes práticas do esporte. Orientar, educar as pessoas os movimentos corretos para ter um bom treinamento. Então existe um grande perigo das pessoas não saberem treinar e se lesionar mais ainda. Então o educador físico vem para educar você, orientar você, mostrar os pontos que precisam ser melhorados, que precisam ser corrigidos para garantir uma boa qualidade de treinamento. Esse profissional pode ser de ajuda tanto para quem busca ter uma boa forma, como uma melhor qualidade de vida e saúde. O educador físico vem em todas as áreas, treina em futebol, treina em natação, atletismo, todas essas modalidades de esporte, é nós que orientamos, deveríamos ser nós que deveríamos fazer esse tipo de treinamento. E como qualquer profissão, cada um especializa naquilo que ele mais ama, mais gosta e é dessa forma a nossa profissão. Tem colegas meus que são especialistas em natação, tem uns que são especialistas em pilates, em dança, mas todos nós somos educadores físicos, dependente da modalidade que seja. O educador deixa claro que qualquer atividade física é de importância a ver orientação de um profissional qualificado. Eu tenho vários alunos que veio de sequências de pedais sem uma orientação, sem preparo, justamente por não saber ajustar o tamanho do pedal, do assento. E isso tudo tem que levar em consideração para você não lesionar. E um bom treinador vai te orientar nisso. Então, antes de fazer qualquer atividade, qualquer uma, seja correr, seja andar de bicicleta, você precisa de uma orientação. E nós, educadores físicos, temos a responsabilidade de te orientar, não independentemente se vai ser cobrado ou não. Nós temos o papel de orientar a sociedade, tem coisas que a gente pode ajudar sem cobrar financeiramente. Nós vamos para promover saúde. E nossa ideia é ajudar o máximo possível as pessoas que querem ter uma qualidade de vida.